Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ana Cláudia para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Essa semana nós vamos ouvir a biografia de Dorothy Sten, a protetora da Amazônia. Dorothy nasceu no dia 7 de julho de 1931 e faleceu no dia 12 de fevereiro de 2005. Vamos lá? Conhecida como irmã Dorothy, a missionária americana dedicou 40 anos de sua vida à defesa do desenvolvimento sustentável da Amazônia e aos direitos dos camponeses. Ela chegou ao Brasil em 1966, como membro da congregação católica Irmãs de Nossa Senhora de Namor, que realiza trabalho pastoral nos cinco continentes. Morou em Coroatá, no Maranhão, e logo seguiu o fluxo de nordestinos que migraram para o Pará no início dos anos de 1970 para ocupar as margens da rodovia transamazônica que estava sendo construída. Naturalizou-se brasileira e virou uma das principais móveis dos movimentos sociais da região, palco de disputas violentas por espaço e exploração de recursos naturais. Nos seus anos de atuação, incentivou pequenos agricultores a conhecerem seus direitos e apresentou a eles órgãos oficiais como Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAM, além de fundar escolas e promover a alfabetização. Sempre lutou para que conseguissem seus direitos de forma independente e ética, mas sua atuação desagradou fazendeiros e madeireiros que tinham negócio no Pará. Na virada do século, seu discurso a favor de uma distribuição e uma exploração de terras mais justa e responsável ganhou força e muitos passaram a temer pela vida da freira, constantemente ameaçada. Dorothy seguiu desafiando os poderosos e pagou caro por isso. Foi assassinada aos 73 anos com seis tiros em Anapu, região de disputa pela posse de mais de 120 mil hectares de terras públicas. Sua morte gerou grande comoção aqui e no exterior e seu enterro reuniu milhares de pessoas. Quatro dias após o assassinato, em fevereiro de 2005, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, divulgou uma lista com 161 pessoas marcadas para morrer, a maioria delas envolvidas na luta fundiária. Outras 1.200 já tinham sido exterminadas em todo o Brasil nas duas décadas anteriores devido a conflitos similares. Mesmo com o julgamento e a condenação dos cinco responsáveis pelo assassinato entre mandantes e executores, algo raro em crimes desse tipo. A vulnerabilidade da população mais humilde em relação a fazendeiros e greleiros ficou evidente. Em vida, Dorothy recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, entre eles o título de cidadã honorária do Pará, em 2004. Em 2008, ganhou, costumamente, o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas, que já foi concedido a personalidades como o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o líder dos direitos civis americanos Martin Luther King. A Terra tem que ser para sempre, dizia ela, que foi carinhosamente apelidada de Anjo da Amazônia. Esta foi mais uma biografia de mulheres extraordinárias que mudaram o Brasil. Dorothy Sten. Tchau, pessoal. Muito obrigada.